Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Dyson Sphere Program, agora sim né, Rise of the Dark Fog. Bom, vamos iniciar aqui uma nova série, a minha maior série de Dyson se eu não me engano acho que durou 22 ou 23 episódios porque eu fui muito além do fim do jogo né, mas vamos ver até onde a gente vai nesse aqui né, espero que não flop como a série anterior, só vai depender de vocês né, então se vocês quiserem ver a série, que a série continue e vá até o fim aí, não esquece né, deixa o like, compartilha porque tá osso viu mano, tá osso, o bagulho tá louco aqui. Vamos lá, vamos iniciar um novo jogo aqui, eu estou com alguns mods instalados tá, mods de qualidade de vida no geral, eu vou deixar na descrição aí do vídeo tá, tanto o cluster aqui, a minha seed tá, quanto os mods que eu tô utilizando, mas no geral é mod de qualidade de vida, não tem nenhum, a não ser o de iluminação né, que esse é indispensável porque a noite realmente fica muito difícil pra vocês verem as coisas no jogo. Vamos lá, vamos lá, o que que eu vou aprontar aqui, é, eu vou jogar no modo padrão, eu só vou alterar as configurações do, não, vou diminuir a quantidade de estrelas aqui porque provavelmente a gente não vai usar tudo isso, vamos pra 32 estrelas, é, zero estrelas do tipo A, mas não tem problema a do tipo O, que se eu não me engano que é a, que é a boa. Vamos dar uma randomizada pra ver? Ó, aqui tem duas do tipo O, que dá bastante, é, gigante azul, é isso mesmo, mas só tem uma né, gigante azul. A gente inicia aqui ó, a gente inicia aqui ó, em Pollux G, Type Star, vamos alterar algumas configurações aqui do Dark Fog, é, o nível inicial vou deixar em zero, agressividade, Vamos colocar agressividade, vamos colocar agressividade no talo, que eles venham pra cima com tudo, é, o crescimento 100%, ocupação inicial 100%, densidade 1, velocidade de crescimento 100%, e vamos colocar a ameaça elétrica né, quando a gente aumenta a nossa, deixa eu ver se é isso mesmo. É, na verdade aqui não, aqui é, crescimento da, das fábricas né, desenvolvimento das minhas fábricas e agressividade. Tá, como é a primeira vez, que tô jogando com o Dark Fog, vamos mais ou menos assim, tá, não vamos despirocar muito não, pra, pra não ter problemas depois né, mais pra frente do jogo aí, por, por nubice né. Então vamos primeiro enfrentar a Dark Fog nas configurações meio que padrão, só vou aumentar a agressividade pra que eles venham mais pra cima, tá, coloquei no máximo ali a agressividade, o restante vou deixar como padrão. Né, pra gente, né, colocar o pé na água, vamos ver como é que, como é que rola aqui. Aí a minha metadata ficou em 238, vou deixar aí um X mesmo os recursos, e aí quem sabe mais pra frente a gente faz um gameplay hardcore, né, mínimo de recurso, máximo de configuração Dark Fog, e ver se é possível sobreviver. Certo? Sem mais delongas, vamos direto pro jogo, vocês já viram a apresentação, né, no, no vídeo do, sobre atualização, então vamos direto pro jogo. Perfeito, chegamos aqui, já vamos começar desmontando aqui a, a nave. É, a respeito do Dark Fog, que eu falei lá no, no, sobre, no update, que ninguém sabe pra onde veio, pra onde vai, tá aqui né, a descrição aqui ó. Então, né, são, foi, é a própria criação nossa, né, a gente lançou, é, mecanismos, é, auto-evolutivos, né, alguma coisa assim pro espaço, e eles acabaram ficando sencientes e, e se voltaram contra a gente, né, é clichêzão. Então, vamos colocar aqui pra, já gerar aqui, eletricidade pro Mecha, e, e atrás de ferro, ó, tem cobre aqui em volta, ó, tem uma reserva boa de ferro aqui. Tem alguma de cobre, mas, tchananã, deixa eu colocar pra mostrar aqui, ainda não dá, né. Deixa eu ver aqui em volta, sempre ficam do lado oposto onde a gente sai, né, deixa eu ver aqui, é a de cobre, é que essa aqui é fraquinha, né, tem 320 mil só. Mas já dá pro gasto, já dá pro início já, tem essa de ferro pequenininha, essa de cobre pequenininha, que é obrigatória, né, sempre no início. E carvão, mais perto seria aqui, né, é, um milhão de carvão, já dá pra fazer um arrebento ali com o carvão. Então, vambora, vou começar aqui, essa, peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Essa, esse bug visual aqui, tá, é de iluminação, acho que é por causa da distância que eu tô de um outro planeta que gera, é, é isso mesmo, ó. Tá, como tem outro planeta aqui perto aqui, ó, aí dá essa bugadinha visual aí, mas eu acho que é por causa do meu mod de iluminação. Então, né, mas eu acho que não vai atrapalhar, não. Vamos lá, começar aqui colocando pra pesquisar eletromagnetismo, ativar. E aí eu preciso fazer 10 desse aqui. Cada um desse aqui faz 5, não é isso? Não, faz 2, aqui a receita tá aqui, ó, faz 2. Então é 2, 4, 6, 8, 10. Fazendo a pesquisa a gente já ganha a nossa primeira, nossas primeiras ferramentas aí. Deixa eu começar a pegar um pouco de madeira aqui. Se não, já já vou ter problema aí com a minha parte elétrica, né, porque eu já tô gastando eletricidade pra caramba. Né, o começo do jogo não tem jeito, tá, é meio lentinho mesmo. Então pra quem não tá acostumado com Dyson, é na verdade qualquer jogo de fábrica, né, o começo é bem assim mesmo. Ó, terminou a pista do eletromagnetismo, aí já libera pra mim algumas receitas. Se eu não me engano, a próxima mais interessante pra aí já seria pra parte da logística básica. E aí eu já precisaria aqui de algumas coisas pra começar a brincadeira. Vamos já fazer uma extraçãozinha aqui de ferro já obrigatória. Colocar aqui mais ou menos, ó. Dessa forma e eletricidade. Ó a velocidade do drone, meu Deus do céu, vou morrer aqui. Pronto, aí já começa a extração. E aí eu consigo colocar esse cara pra extrair o cobre. Colocar aqui, já pega esse ferro aí e já começa a fabricar esse cara aqui. Eu preciso de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? E placa de circuito. 10 também. Aí aqui são duas, né, então é 2, 4, 6, 8, 10. Já pra ir pra próxima pesquisa. Vou colocar mais combustível aqui. O bagulho tá louco pro lado do... Meu Deus do céu, eu esqueço. Às vezes eu esqueço como o começo é difícil nesse jogo. Já vai terminar a pesquisa já. Deixa eu pegar um pouquinho de pedra aqui que eu preciso fazer o baú, né? Aí, boa. Então vamos fazer mais uma antena. Falta cobre, né? Tá. Não consigo fazer esse cara aqui? Não, porque falta cobre também. Aí não tem jeito, tem que colocar aqui pra pegar o cobre manualmente. Vou colocar fogo na bomba aqui. Eu já ganhei ali um pouquinho de... Eu consigo fazer o baú? Porque eu já peguei pedra. Consigo, ó. Então já dá pra... Um baú, dois baú, três baú, quatro baú. Dá pra brincar já. Deixa eu começar a armazenar... Material ferroso. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto com esses caras. Aqui pra cá. Fazer esse armazenamentozinho aqui. Certo? Já pegar o que tiver aqui dentro. E aí eu vou precisar de mais mineradoras, né? Eu preciso de uma pro cobre. Uma pra pedra. Uma pro carvão. A princípio é isso. E aí mais... Turbinas de vento, né? Deixa eu ver aqui a pesquisa aqui. Se eu vou já direto pra... A parte de... Pesquisa de... Combate é aqui, ó. E aí já começa a fabricar já. É, mudou essa parte aqui embaixo aqui, né? Tem uma pesquisa de motor aqui no meio do caminho. Aqui, ó. Thermal power. Aí eu vou precisar já de matriz azul, né? Aí não tem jeito. Eu teria que passar primeiro por aqui. Pela matriz azul. Aqui também já é matriz azul. Será que seria bom já fazer os upgrades já no... Eu preciso fazer isso aqui também, né? Não tem jeito. Mas antes vamos começar a nossa extração aqui. Pra não ficar... Ó, já tá aumentando ali a ameaça ali. Os caras já tão brabos já comigo. Eu vou fazer mais... Mais três dessa aqui. Já que tem disponível pra fazer. Né? Turbinas de vento. E aí depois eu faço... Mais umas antenas. Mas aí por enquanto dá conta uma de cá. Deixa eu pegar um pouco de cobre aqui manualmente. Acho que já liberou aqui pra mim já mais... Aí já tenho já a próxima já pra... Extrair o cobre automaticamente. Isso aqui já faz uma baita diferença pro começo do jogo. Deixa eu colocar ele mais ou menos... Aqui. Perfeito. Ó, sete veios. Xiii, Maria, mano. Parece que ficou mais lento o drone. Puxa pra cá. Bauzinho. Falar nisso... É isso mesmo. É através de pesquisa. Tá vendo aqui, ó. Os drones de construção eu tenho três. Mas cada um só pega uma tarefa por enquanto. Depois vai aumentar, né? Aí já mais uma turbininha de vento aqui. Depois eu interligo tudo, né? Colocar ela mais ou menos aqui. Acho que ficou sem eletricidade lá o... É, ficou. Não tá puxando pra dentro lá. Esqueci. Pera aí. Deixa eu só... Alugar esse aqui já. Assim. E assim. Agora eu já tô fazendo minha própria extração de cobre. Muito bom. Saiu mais uma turbina. Eu tenho que ligar isso aqui, ó. Aí tá... A posição onde ficou a turbina de vento ali não tá energizando esse cabra aqui, ó. Colocar ela mais pra cá. Não tem problema, né? Desconstruir no jogo é de graça. Aí agora sim. Já pega esse material ferroso aí. Tirar esses negócios da tela. E aí o próximo passo agora seria o carvão. Colocar aqui, ó. Esse cara mais ou menos aqui. Assim. Quantos veios eu consigo? Sete aqui também. Tá bom. Já automatiza a extração também. Bauzinho. E... Sorter. E é uma turbina aqui também. Mais que o suficiente aqui pro início. Pronto. Agora eu já tenho uma energia aí. Pelo menos inicial garantida. Torrando carvão. Abraço pros ambientalistas. Deixa eu puxar aqui. Puxa aqui também esse cobre. Que aí eu já consigo começar a fazer um monte de coisa já manual. Só que o ideal, né? É liberar o mais cedo possível os meus smelters, né? E as minhas fábricas. E é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu só puxar um pouco de material pra mão aqui. Vamos lá. Aí smelters. Certo? Ativar. As fábricas. Ativar. Que aí eu já consigo fabricar meus próprios negocinhos. E aí depois disso. Fluido por enquanto não importa muito. Esse aqui também por enquanto não importa muito. Motor também não importa muito. Então depois desses dois já pesquiso o laboratório. E depois do laboratório a gente já vai direto pro energia térmica. Né? Que aí já dá aquele boom já na evolução. Então vamos começar a fazer aqui as coisas necessárias. Vou na sequência. Eu preciso de 10 desse. 2, 4, 6, 8, 10. Preciso de 10 placas de circuito. 2, 4, 6, 8, 10. Aí pra próxima pesquisa são mais 10 placas de circuito e 10 engrenagens. Então aqui mais 10. 2, 4, 6, 8, 10. E aqui eu preciso de 10 dessa. Já pôr 10 de uma vez aqui. O ideal é pôr 1 de cada vez porque ele vai fabricando. E aí por último. Aí eu preciso de mais 10. Estatores, né? E 10 placas de circuito. Que aí já fica tudo na sequência. 2, 4, 6, 8, 10. E. 2, 4, 6, 8, 10. Total de 1 minuto e meio. Pra fazer tudo isso aí manualmente. Enquanto vai fazendo isso. Vamos fazer mais extrações. Eu posso fazer uma de pedra ainda, né? Aqui ó. A pedra aqui ó. Tranquilão. Pedra. Vai dar certinho ó. Que aí eu puxo pra cá esse cabra aqui ó. Coloco o último baú aqui. Pimba. Ok. Já liberou o smelter. Que eu vou precisar de qualquer jeito do vidro pra fazer o laboratório. Se não mudou a receita, né? Mais um desse cabra aqui. Puxo aqui. E pimba. Olha aí que coisa bonita. Aí sim. Aí agora a gente tá. Começando a brincadeira. Deixa eu já encher o tanque aqui ó. Aí o tanque de carvão já. Vem a mão do papai. Já enche o tanque. Pronto. Agora eu tenho uma queiminha de... Ela é um pouco mais lenta né? A queima do carvão. Ela queima a 0%. Mas ela tem 2.7. Os outros também são 0%. Essa aqui é menos 30% na verdade né? As plantas aqui ó. E a madeira é menos 10% de queima. Então é mais lento ainda. Pelo menos o carvão é 0 né? Não perde nem ganha. Já o tubo de hidrogênio aqui ó. O rod de hidrogênio é 200% de queima tá? Esse Fuel Chamber Generator aí. Mais 200%. Isso só serve pro Ícaro tá? Eu vi muita gente se confundindo com isso. Ah ele começa com 1.500. Eu achei que era 3.000. Mas é pesquisa né? Que liberou. Muita gente se confunde com isso. Esse Fuel Chamber Generator é só pro Ícaro tá? Isso aí não muda nada a geração energética do produto queimando pra produzir energia. Aí já terminou algumas aqui. Aí eu ganho algumas fábricas né? É. Tá vendo? Eu ganho o Smelter aqui. Aí já a gente já pode colocar um pra iniciar a fabricação de... Põe ele aqui direto. Eu tenho dois... Quantos eu tenho aqui? Deixa eu ver. É eu tenho um só. Pra já começar a fazer as minhas placas né? Ficou longe aqui. É. Que é o mínimo que eu consigo. Luga daqui pra cá. Tá. Essa última pesquisa aqui não vai rolar. Né? Então eu posso simplesmente cancelar ela. E agora vamos dar aqueles upgrades enquanto isso. Que aí tem alguns upgrades aqui que são facinho de conseguir. Esse aqui não dá ainda. Esse aqui... Pra melhorar a energia. Muito bom. Melhorar a velocidade. Por enquanto não. Não. Blueprint por enquanto não preciso também. Esse aqui é bom ó. Esse aqui eu já consigo fazer se eu fabricar isso aqui. 60. Não. Por enquanto também não. Ó. Mudou aqui ó. A pesquisa do voo ó. Agora vai... 50 motores aqui. É. Por enquanto a velocidade do Mecha. E... E tá habilitada aqui a metadata. Não é pra habilitar não. Vai fora. Aqui. E esse aqui ó. Certo? Vamos lá. Deixa eu fazer mais alguns edifícios aqui pra melhorar a minha distribuição de energia. Fazer aqui umas 10 dessa. Certo? E aí depois dessas 10 a gente já pode começar a fazer as minhas próprias fábricas. Não. Peraí. Peraí. Antes disso. Mais importante né. Preciso de mais esteiras. É... Fazer mais 30. Né. São 3 cada produção. Então 10 são 30. E... Sorter também. Vou fazer 10 também. Vou fazer 60 esteiras na verdade. Pronto. E aí eu já começo já a pensar agora na minha própria fabricação de esteiras. Deixa eu só ajustar aqui agora que eu tô fazendo antenas. Eu quero ver se eu consigo interligar já tudo. Porque aí o que sobrar de energia de uma turbina já vai pra outra. Então essa eu ponho aqui. Tá vendo o que eu falei de ir fazendo de uma em uma? Como eu coloquei 10 pra fazer. Ele vai processar os 10 produtos de uma vez pra fazer as 10 turbinas de uma vez. Se eu vou clicando pra fazer 10 turbinas. Ele já ia produzindo pra mim de uma em uma. O tempo é o mesmo. Tá? O tempo é o mesmo. Só que eu já ia tendo os produtos na mão aos poucos. Então às vezes não é muito lucro fazer assim. Igual eu fiz 30 de uma vez. Que aí ia saindo pra mim de 3 em 3. Mas nas esteiras não faz muita diferença. Mas na fabricação de produtos assim faz. Aí agora eu já interligo isso aqui. Já interligo esses dois aqui. E já interligo... Não vai dar aqui com uma só né. Então eu tenho que pôr... Essa daqui eu tenho que pôr aqui pra ligar o Smelter. E essa eu ponho aqui. Que já interliga todas as minhas turbinas atuais. Mano, tá muito lento os drones de construção. Putz. Eu acho que nerfaram. Acho que nerfaram porque agora tem muito mais drones de construção no jogo. Mas tá demais, pô. Tá um absurdo isso aqui. Aí, vamos lá. Esse cabra aqui. Vai produzir chapas. Será que já vale a pena eu botar pra fazer mais alguns... Alguns baús. Minha extração de pedra ali. Ah, tem bastante já. Já pega umas 200 pedra. Até que ele precisa de ferro né. Tá bom. E a ameaça vai subindo. 26% já. Vai brincando. Vai pensando que tá no sandbox. Ó, com esse Smelter aqui. Eu já avanço pra caramba já a produção de ferro. E aí acelera aqui também ó. Acelera toda a produção aqui ó. Eu vou colocar lá o Smelter também agora que eu já tenho produtos no cobre. E já começa a processar o material de uma forma mais complexa né. E aí eu vou pulando tarefas de fabricação manual. Certo? Agora com as chapas de cobre também eu consigo fazer a mesma coisa. Porque eu tenho Smelter sobrando né. Ganha 3 Smelter quando faz a pesquisa. Esse vai aqui. Ah é, tá muito perto. Esse vai aqui. Já tá dentro da faixa de energização. Mas eu acho que não vai ligar o Sorter. Vamos ver. Ok, ligou. E aqui a gente fabrica essa chapa aqui. Certo? Provavelmente eu vou precisar de mais turbinas por enquanto. Só que ainda falta cobre. Que eu já comecei a produzir agora. Já deve ter bastante chapa de ferro lá. Quer ver ó. É muito rápido quando eu já põe direto pro Smelter. Ó, já tem 37 ó. Já adianta todas essas daqui ó. Que tava no caminho. Aqui eu já vou começar a fabricação de vidro também. Que eu vou precisar pro... Ou eu faço carvão. Deixa eu ver se eu já consigo pôr na sequência aqui. Mais Smelters. Eu preciso de pelo menos mais... Mais um né. Eu preciso de cobre. Carvão. Ó, já tá começando a piscar já a eletricidade. Já tá caindo o disjuntor. Puxa esse cabra daqui pra cá. E já começa a fazer... Ah, ainda não tem. Tem que pesquisar, né? Hum. Tá, então tira daqui e faz o mesmo vidro. Eu tenho que pesquisar. Tem um... Pesquisa aqui ó. Aqui ó. Purificação. Tem que fazer essa daqui ó. Pra liberar ele. Mas tudo bem. O mais importante é fabricar... Deixa eu pegar mais carvão. Boa. Sai fora, sai fora. E vem a carvão pra cá. Acho que eu vou tirar os rods de hidrogênio por enquanto. Será que a gente tomou um ataque no primeiro episódio? Acho que sim hein. 45%. Da hora. Colocar esse cabra aqui. Já dentro da área energizada. Já puxa pra cá. E já coloca pra fabricar vidro. Beleza. Eu mandei fazer alguns baús. Então já dá pra começar a armazenar. Por exemplo aqui ó. Mas tá até que devagarzinho aqui. Não sei nem se tem essa necessidade toda. Deixa eu pegar o de cobre lá. Que tá faltando cobre pra caramba. Ó. 70 chapas de cobre. É bom que já faz a pesquisa. Já faz tudo de uma vez. Aí com esses materiais em mãos. Vamos começar a pensar já aqui na minha própria fabricação. É que eu tenho que fazer também o imã né. Sem imã fica complicado. E pra fazer o imã eu preciso de ferro bruto. Vou pegar aqui um pouco de ferro. Fazer mais... Uma dessa. E fábricas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aí depois já faz mais dez sorters. Que eu vou precisar com certeza. Baú. Eu tenho um. Dá pra fazer depois no final mais um pouco de baú. Porque aí eu já tenho ferro suficiente agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez baús. Tá bom. Essa aqui deixa pra eu pegar né. O excedente. E aí eu já começo já agora a sacar de esteira. Já puxo uma aqui já. Rapaz. Esses drones tão me incomodando. Não queria falar não. Mas tão me incomodando esses drones. Só pense que não vai dar pra fazer agora. Eu preciso do laboratório. Mais alguns smelters depois no final né. Vou fazer esses oito mesmo. Vale a pena eu já colocar um. Pra fazer na mão. A matriz. Porque eu já adiantava algumas coisas né. É muito lento. Acho que não vale a pena. É muito lento na mão. Fazer matriz. E aqui eu já coloco. Mais um cabra desse aqui. Eu fiz mais energia. Achei que eu tinha feito mais turbinas. Mas não fiz não. Vou botar aqui pra fazer mais quatro logo. Eu vou precisar. Eu fiquei mal acostumado lá com o mod lá do. Do chinês lá de. O Genesis Book. Fiquei bem mal acostumado com o mod lá. Puxo aqui já direto pra cá. Fabricação. E aqui. Fabriquei imãs. E já. Puxo uma. Uma lâmpada pra cá. Show. Talvez eu tire ela daqui. Fazer assim. Porque eu consigo tirar o material aqui por trás. Já tem o vidro aqui pronto. A ameaça já está em 80%. Pesquisas relacionadas. Agora. No início. A defesa. Seria essa torre aqui. Eu precisaria fazer 20. Matriz eletromagnética aqui. Na mão. Eu já liberaria essa torre aqui. Vamos tentar fazer isso. Precisaria de 20 dessa aqui. Não sei se vai dar. Porque conforme eu estou fabricando aqui. Já dá pra ver ali que está subindo rápido. Como eu coloquei. Eu não aumentei a velocidade de ganho de XP deles. Eu aumentei. Foi a forma como eles atacam. Eles são muito agressivos. Eu quero enfrentar um ataque vindo direto assim. Sem defesa nenhuma. Só pra ver. O maluco. Aí pra eu já começar a fazer automaticamente. As minhas besteiras. Eu acho que são duas fábricas né. Na verdade são três fábricas eu acho. Deixa eu ver só aqui qual que é a receita. Pra eu não fazer besteira. É. São duas fábricas. Deixa eu colocar na diagonal aqui ó. Uma fábrica aqui. E uma fábrica aqui. Aí. Esta fábrica. Puxa a chapa de ferro daqui pra cá. E já começa a fabricar pra mim. Engrenagens. Beleza. Aí. Esta outra. Deixa eu colocar já essas turbina de vento aqui. Já vai me dar um gás né. Aqui. E aqui. Beleza. Aqui a gente já automatiza já. Alguma coisa ó. Porque aí. Essa daqui vai puxar daqui pra cá. E já vai fabricar. Direto. Esteiras. Beleza. Só que essa daqui ainda tem que mandar. A engrenagem pra cá. Né. Então eu fabrico a chapa aqui. A chapa vem pra cá. Certo. Daqui. Ela é. Transforma em engrenagem. E já entra nessa aqui. E aí. A chapa vem direto daqui pra cá. E aí. Com essas duas somadas. Eu vou fabricando esteiras. Olha lá. Já tenho. Já tenho. Tá vindo uma. Eita. Dez. Rapaz. Será que eu tô abusado? Só se vive uma vez. E aí. Já puxa as esteiras pra cá. Eu já tenho. Um local pra armazenar esteiras. Certo. Já. Uma preocupação a menos de fabricação. Onde é que eles tão vindo? Ai. Socorro. Beleza. Primeira automatizada já. E a próxima agora. Aí eu já preciso de placa de... Aí já entra o cobre, né? Nesse aqui. Vou fazer aqui mais um de imã. Adeus, cara. Pode vir, galera. São bem lentão, né? No começo. Bixão, Dark Fog lá. Rapaz. Dark Fog Communicator. O que é isso? Esse eu não lembro de ter visto. Dá pra ver daqui? Do mapa? Não. Deixa eu marcar aqui. Pra ver o que é isso aqui. Nossa senhora. O bagulho tá em outra galáxia. Onde que tá isso que ele tá marcando? Olha lá. Tá pra fora lá. Não dá pra saber. Ah. Chegaram. Ah, tá. Acho que vai dar pra segurar. Já matei três. Acho que quanto mais eu me afastar, é melhor porque aí o de trás lá não me acerta. Só que eles vieram juntinho, né? Tem que fazer esquema Project Zumboid. Colocar eles em fila e evitar o máximo possível que eles cheguem perto. Todos de uma vez. E aí você vai eliminando. Tá vendo? Aqueles lá de trás não estão me acertando. Beleza. Já era. Próximo. Ó. E aí o que acontece? Venci a primeira wave. Beleza. Fim da treta. Tá vendo? Aumenta pra 48 mil. A próxima XP necessária pra eles. E eles ganharam um pouco de nível ali, ó. A experiência que eles ganharam é 67 de 200. Então quando eles baterem 200, eles vão do nível 0 pro nível 1. Certo? E eu ganhei alguns recursos. Nessa brincadeira. Tem alguma coisa no chão que caiu. O que que é que caiu? Ah. Madeira. Tá vendo? Então se eu olhar aqui no filtro aqui. No nível 0. Eu já consigo pegar a madeira deles, ó. Então já tem um recurso que eu tenho certeza que eles dropam. Que é madeira atualmente. Pelo menos no nível 0. Tá tranquilo? Deu pra segurar o primeiro ataque. De boa. Deixa eu tirar aqui esse communicator aqui. Depois a gente vai precisar saber o que que é essa desgrama aí. Por enquanto não tem como, né? Deixa eu fazer mais turbinas aqui. Eu vou precisar de bastante energia. Enquanto ele vai fazendo. Mais smelters. Eu preciso de mais um aqui. E um aqui. Já saca daqui pra cá. Daqui pra cá. Então eu preciso de mais um pra fazer imã. Deixa eu sacar essa esteira mais pra cá ainda. Caramba. Pegou bem na divisão aqui, ó. E esse aqui vai fabricar mais chapas. Já copia ele completo já. Assim. Ah, beleza. Deu certinho aqui. Certo. Energia pros cabra. Beleza. Ó, já tem 133 esteiras já. Bem pra mão do pai. Enquanto isso vou colocando mais turbinas. Começar a sacar das esteiras agora. Então, é... Já pega uma daqui pra cá. Puxa pra cá. Por enquanto até aqui. E a outra. Já vem daqui pra cá. Até aqui. Daqui eu posso usar o R aqui, né? Pra pegar em linha reta, ó. E aí depois eu puxo pra cá também. Assim. Finalzinho aqui não precisa. Esses drones estão demais. O bagulho tá louco. Ah, é. Tem uma funcionalidade nova. Como é que é mesmo pra construir automático? É... Aqui, ó. Segura o botão esquerdo do mouse, ó. Aí você pode ir acelerando construções. Olha lá. Tá vendo? Ó, aí, ó. Vai aparecendo essa engrenagenzinha aqui, ó. Isso já é do update, ó. E aí você consegue ir acelerando a construção. Já dá um alívio, né? Na coisa toda. Terminar aqui essa parte. Vamos começar a retirar material. Aqui. 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 E aqui. E aqui. Ó, dá pra construir bem longe, ó. Tá vendo? Eu clicando lá no final, lá, ó. E construindo. Então é bom pra dar uma adiantada em coisas que você quer mais prioridade na hora que você tá construindo. Você não quer esperar os drones. Mas me parece que não gasta eletricidade, tá? Me parece. Agora vamos fazer melhorar aqui a produção do cobre. Puxar pra lá. Deixa eu pegar esse cara aqui e fazer a mesma coisa. Ele vai vir daqui pra cá. Até aqui mais ou menos. E aí vai ser... Esse cara aqui já tá... A receita já tá certa. Espeta aqui. Esse aqui eu vou ficar... Pra mim pegar manualmente. Ou não? Já usa aqui. Ah, não. Já vou usar já direto já. Cobre no início não precisa de muito. Mas depois precisa de muito, sim. No início é tranquilo. Opa! Pera aí, Marcelo. Que você fez caquinha aqui. Não é essa esteira. Pega esse copo pra você. Aí, pronto. Vou fazer três por enquanto. Aí. Ah, tirei a esteira inteira. É um gênio. Mania de ficar segurando o shift. Daqui até aqui. E aí a esteira que vai sair daqui... Ela vem daqui... E vai pra lá. Acho que aqui é assim, ó. Chegou bem em cima daqui pra... Cá, eu acho. Tá dando um erro aqui na construção. Deixa eu despingolar ela aqui. Aí, agora foi. Acho que por enquanto tô até aqui, ó. E dá pra pôr mais eletricidade, né? Agora eu tenho mais nove turbinas. Que eu vou precisar. Colocando elas no cantinho assim. Pô, eu posso esticar elas segurando o botão. É que às vezes elas acabam ocupando um espaço que eu não queria ocupar, né? Mas vamos lá. Aí, até aqui por enquanto. Tentar liberar o painel solar o quanto antes, né? Que já dá uma ajuda boa também. Meu Deus do céu. Até esses drones voltarem. Sabe por aqui que é bom essa construção manual? Pra quando for no gigante gasoso lá? É... Porque às vezes os drones se perdem lá no gigante gasoso e a gente quer construir rápido. E, mano, e às vezes eles... Mano, dá uma raiva disso. Mas acho que agora vai ser mais tranquilo no gigante gasoso. Puxa esse cobre pra cá. Não chegou eletricidade aqui. Calma. Precisa de mais algumas fábricas, né? Eu tenho quatro, seis baús... Não, por enquanto tá de boa. Deixa eu já pegar essas chapas aqui que estão fabricadas. E aí eu já pego também o material que tá mais lá, ó. Né? Que já vai adiantando as minhas fabricações manuais. Já deve ter mais de 100 esteiras aqui. Falei? 150. E aí eu já vou pegando tudo isso aqui que tá travado aqui, ó. Aqui, ó. Com isso aqui eu já consigo adiantar um monte de coisa manual. Bom, terminou aqui. Aí aqui eu posso fazer assim, ó. Acho, ó. Se eu colocar... Acho que tinha que trazer essa esteira um pro lado, né? Porque aí eu posso fazer isso aqui, ó. A princípio, ó. Vou fazer uma gambiarra aqui. Fazer assim, ó. Não, o ideal é que eu passe por fora, né? O ideal é que eu passe por fora, puxe duas daqui e uma daqui. Não. Por enquanto vamos deixar assim só pra fazer uma gambiarra aqui. Ai, caramba. Acabou aqui. Eu tô fazendo ele e acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí faz 20. Aí pronto. Ó. Esse aqui puxa aqui e esse aqui puxa aqui. Aí com isso eu faço placa de circuito, beleza? Beleza. Aí eu faço uma fabriqueta aqui. Certo? Já entrego a placa de circuito pra ele. E já puxo o ferro daqui também. A chapa de ferro. E com isso eu já faço esse cabra aqui, ó. E eu já automatizo as duas coisas mais básicas. Pra iniciar e não ficar se preocupando muito com fabricação manual. Pronto. Aí, garoto. Agora sim. E agora vamos lá. Eu preciso fabricar, pra começar a minha produção de matriz, né? Preciso de placas de circuito e de estatores. Os dois vai cobre e ferro, né? Não tem como escapar. Só que ainda vai o... Nenhum deles ainda vai o Iman, né? Que é feito com ferro. Deixa eu fazer já aqui na mão aqui, já... Mais alguns laboratórios. Que aí já agiliza o processo. Então aqui, qual que é a minha ideia? Eu queria puxar o cobre por aqui, ó. Na verdade. Porque se não fica muito longe. Três de distância é muito longe. Ainda mais com esse Sorter MK1. Então tá, vou fazer assim, ó. Tira aqui. Puxa aqui pro lado de fora. Até aqui, ó. Sabe? Vamos dar uma... Dar uma espaguetada aqui. E o que aquele drone foi fazer lá? Ai, construí a turbina. Faltava uma. Aí eu ponho esse cara aqui, ó. Melhor, né? Pronto. Aí eu não perco ali a produtividade da coisa. Esse aqui eu puxo pra cá. E aí, por enquanto, vamos fazer dois de cada. Então são dois de placa de circuito. Vou já fazer toda a ligação aqui. Daqui pra cá e daqui pra cá. Copio e cola. Dá pra copiar e colar. Ah, não. Melhor não. Eu faço mais dois aqui. É, mas eu não quero... Tá aí. Tem que apertar o apóstolo aqui pra tirar as ligações. E aí o próximo é... Já veio copiado já. Estatores. Que aí é... O imã e cobre. Meu Deus do céu. Eu tô enferrujado no jogo. Imã e cobre. E aí eu copio. Ah, falta item. Pera aí que tá aqui já feito. Não preciso fazer. Já peguei mais esteira. Nice. Copia e cola. Energia pra todo mundo. Não posso pôr aqui. Nem aqui. Então vou colocar aqui e aqui. Isso. Por enquanto eu vou deixar até aqui. Então limpa essa área. A produção vai dar uma travadinha. Porque o imã são dois, né? Então vou puxar mais um sorter aqui de imã. Certo? E aí agora a gente pode fazer isso aqui. Puxa uma esteira pra cá. Outra esteira pra cá. E agora espera os drones construírem. O bagulho é louco. Fazer logo a pesquisa de velocidade dos drones pra dar uma melhoradinha nisso aí, né? E aqui eu puxo a placa de circuito pra cá e pra cá. Os estatores pra cá e pra cá. Se precisar eu ponho mais um puxando pra cá. Mas vamos ver. Talvez não precise. Acho que aqui pra começar tá bom, tá? Vou manter por aqui mesmo. Já vou colocar aqui. Já vou fazer um... Dois. Aí três de altura cada um. Certo? Puxa aqui. E puxa aqui. Puxa aqui. E puxa aqui. Produzir. Produzir. Eu não posso tirar pelo meio, né? Não tem como nessa posição que eles ficaram. Acho que aqui pra começar é mais que o suficiente. Só que não tem como no laboratório eu fazer aqui assim, né? No meio. Eu acho que não tem como colocar a puxada aqui na diagonal. É, não tem. Muito distante os laboratórios. Pior que não cabe outro laboratório aqui. E eu ainda não tenho pra mexer no terreno. Eu afundaria esses caras aqui, ó. Mais uma antena. Deixa eu fazer mais antenas. Né? Produção básica inicial. Depois a gente vai pro mercadinho. Isso aqui é pra poder construir o mercadinho tranquilo. Vai, vamos agilizar isso aqui. Deixa eu colocar aqui mesmo. Puxar essa esteira daqui pra cá. E aqui produzir pesquisa. Não. Não tá certo. Produzir pesquisa. Se eu não puxar aqui. E puxar aqui. Acho que eu vou precisar de mais. Acho que assim tá bom. Energia. Como é que tá a minha energia? Tá. Tá faltando. Tá dando umas pingoladinhas. Mas agora, né? Eu já automatizei. Quem? A minha pesquisa pra aumentar a produção energética. Vamos direto pro Thermal Power aqui. Certo? Hum... Depois... É, eu quero muito já ir pro Splitter. Isso aqui já ajuda muito. Eu vou colocar o Splitter já na sequência. Liberar aqui o carvão aqui. O grafite, né? Talvez seja interessante eu liberar a defesa. Né? Porque aí os próximos ataques já vai começar a azedar o pé do frango. Aqui. Porque esses aqui são baratinhos essas coisas aqui. Motor. E aí nos upgrades. Já libera aqui Universe Exploration. Eu já vou ter motor, né? Pra aumentar a velocidade do Mecha. Aí liberou pra mim. Agora eu posso queimar carvão. Eu já tenho a pesquisa referente. Cadê? Olha lá. O carvãozinho lá me esperando. Eu ganho um, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ganho um. E aí já aumenta já em 2 megawatts já a minha produção de energia. Já... Aconselho já pegou ele, mano. Já coloca ele na tela já. E já põe pra puxar já. Não fica guardando no inventário não. Pronto. Aí, ó. Thermal Power. Agora eu tô torrando o carvão. Agora aumentou bastante a minha eletricidade. Tá até sobrando. Não. Não tá sobrando não. Mas já aumentou bastante. Já deu uma ajuda. Tá ótimo. Bom, galera. É isso. Né? O primeiro episódio tá bom. Já sofremos aí um ataque. Né? Continuamos daqui no próximo episódio. O total deu aí um pouquinho mais de meia hora de... De base, né? No primeiro episódio. De... De... De gravação deu mais tempo aqui. É claro que teve a introdução e tudo mais. Mas eu acho que tá bom. Já tá de bom tamanho. Já deu aqui pra iniciar o processo tudo. Beleza, gente? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.